Olá! Vamos sair sobre a imagens aérea, terceiro acesso de águas claras, Drone Filma Obras. Número 12. Já gostou? Inscreva-se. Não deixe de like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Drone Filma Obras, terceiro acesso de águas claras. Número 12. Nos cantos superiores e no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes, comente a base na descrição qual percentual já está essa obra, 90%, 95%, 99%, e você que mora aí perto, nas águas claras, e que tem que transitar aí o primeiro acesso, que corresponde a 40% do trânsito, via Parkway, águas claras, parte de baixo, e o segundo acesso, que é lá em cima, que corresponde a 60% dos acessos. Agora com o terceiro acesso, irá dividir. Parque Ecológico de Águas Claras ganha 11 bancos e mesas de madeira. Parque Ecológico de Águas Claras acaba de ganhar 11 conjuntos de bancos e mesas instalados no gramado próximo à pista de exercícios. A ideia de disponibilizar os equipamentos aos frequentadores do parque foi do técnico de atividade de meio ambiente do Instituto Brasília Ambiental. Com pouco mais de uma semana de instalados, os bancos e mesas já caíram no gosto dos frequentadores do parque de águas claras. Parque Ecológico de Águas Claras Quando iniciou o projeto, pensou justamente em proporcionar mais conforto e opções para os voar do parque de águas claras. São 15 km de pista, vi que havia a necessidade de pontos onde as pessoas pudessem descansar para conversar. A confecção de equipamento durou um ano. Segundo o servidor de Brasília Ambiental, os bancos e mesas são feitas de madeira resistente, com 30 cm de largura e 5 de fessura para o acabamento. Foi usado o Viennese Náutico, mais residente à água. Agora voltando para o nosso voo, olha, todo pavimentado, meios fios instalados, drenagem de água feita, com boca de lobos instalados, só faltam sinalização horizontal e vertical. E o ponto forte agora é essas galerias, não terem mais pontes aqui no terceiro acesso, agora será feito de galeria, visto que sofreu alteração no projeto. projeto inicial e até uma ponte de 50 metros de comprimento e agora será feita galeria e após feita a galeria vão concluir o terceiro acesso, segundo o secretário de obras. Olha aí, foi durante a semana, né, e a guindache aí e Samu, essas manilhas de 2,20 m, são três, manilhas dessa aí, olha lá a igreja, Águas Claras, Parque Ecológico de Águas Claras, toda essa extensão é Parque Ecológico de Águas Claras. E informando também, olha ele ponto lá do antigo residencial do governador e Parque Ecológico de Águas Claras, também será instalado um parque de geradores solares de energia. E olha aqui, essa aqui é Águas Claras, isso aqui é um condomínio reserva parque, condomínio reserva, né, de Águas Claras, apartamento de alto padrão, está sendo feito aí, ao lado desse, dessa passagem aí, essa galeria de passagem, do terceiro acesso. Não deixe de assistir outros vídeos nossos, como obras do túnel do Centro de Tavatindas, Viaduto Recanto das Emas, inaugurado por parte de baixo, falta parte de cima, Pavimentação N3, Viacho Fundo 2, Avenida Hélio Prates, obra do Viaduto do Epig, Sudoeste, Viaduto do SPM, Setor Policial Sul, Olha o detalhe, hein, dessa galeria aí, vai ficar bonita, hein, e essa obra deve estar uns 90% ou 95%, se não for 99% pronto, viu, comente abaixo de descrição. E obras também do Itapuã Parque, Viaduto do Itapuã Paranoá, Viaduto do Sobradinho, também, em pleno vapor, lembrando, ah, e também, Viaduto do TF-001, trecho 25 e 27 de Jardim Botão, já inaugurado num trecho de 2 km, Pavimentação DF-440, que vai do Império do Nobre, condomínio RK, até a Escola Sandarlena, também, em pleno vapor, e, duplicação para a dimensão DF-250, que vem do Itapuã até a Escola Sobradinho dos Melos, foi inaugurar também um trecho de mais de 2 km, próximo à frente da, condomínio Entre Lagos, em breve, deveria abrir também, lá para um dos vídeos nossos, vai ver a evolução aí, e essa galeria está bonita, hein, na verdade, a gente está torcendo que essa galeria complete o mais breve possível, para poder, já, passar pavimentação e liberar esse terceiro acesso, né, essa é a novidade. E essa obra, o terceiro acesso de Águas Claras, com investimento de 12 milhões, vai ligar Rua das Canaúbas, a EPTG, beneficiando 150 mil pessoas que transitam pela região administrativa. E essa é uma chácara particular, que pensei que fosse um pesquipá, criatório de camarão, peixe, piscicultura, mas não é não, é uma chácara particular aí, mas aqui, arredores, tem muitas chácaras pequenas, né, comércio médio e sítios, produtora de ótifrutura, e olha aqui ó, uma plantação estufa, comente abaixo na descrição, o que será que tem aí dentro dessa estufa aí, será algum bote grangeiro mais sensíveis? Essa aqui é a EPTG, né, indo à direita a gente chegar no Guará, dá para ir no Parkway, a frente está Vicente Pires, e se a gente seguir a direita mais lá frente, chegando no setor indústria, setor gráfico, setor policial, peixe monumental, e virando à esquerda a gente vai para Taguatinga, EPTG chegando no túnel do centro Taguatinga, se virar mais lá frente à direita, estava chegando na Brasilândia, a esquerda dá para ir para Samambaia, Goiânia, ó, essa aqui é Águas Claras, e esse aqui é Parque Ecológico de Águas Claras. Toda essa extensão, tanto lá em cima quanto aqui embaixo, é Parque Ecológico de Águas Claras. E esse aqui é um empreendimento condomínio reserva de Águas Claras. Aqui era antigo, aliás, desculpe, essa aqui é uma bacia de contenção, né, de retenção, de drenagem de água, de chuva, com função de reduzir a velocidade da água, para se desaguar no córrego. E olha as chakras aí, como tem bastante, ainda tem, resiste, né, porque, pessoal, muitas chakras desses aí com uso, né, de uso fruto de 30 anos, acabaram loteando e virando condomínios residenciais. É, olha, Águas Claras, com esse terceiro acesso, vai ajudar todo mundo, viu? É uma pena que, para melhorar mesmo, ideal que se tivesse também um viaduto aqui, né, na saída, né? Foi comentário de vários inscritos aí. Se você não é inscrito, inscreva-se, compartilha na sua rede social e no WhatsApp, dê like ou dislike se você gostou ou não do vídeo, e ative o sininho para receber notificação de vídeos novos, pois esse é o prêmio que recebemos de você por esse trabalho feito. Obrigado por assistir o nosso vídeo, gratidão, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho